Joga a mão em cima Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois não tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes Esse é o menu Não bate Simone Mendes Joga a mão, joga a mão e grita Ei, ei, ei Ei, 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 ei Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você conta o mundo, eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Biledis! Obrigado, Manu! Zé, Manu! Norte! Tchau, gente! Obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau!